Ah, perdão, monsieur, eu vim aqui comprar um bolo. Ah, sim, que bom que escolheu a confeitaria do Kiko. Ou melhor, do Lorde Frederico V. Ah, desculpa, senhor, Lorde Frederico V. Ah, muito bem, eu quero um bolo de milho. Me desculpe, mas não tem bolo de milho. Ah, sim, tudo bem. Ah, então eu quero um bolo de chocolate. Desculpa, é. Tem de chocolate, não. Então eu quero um bolo de banana. Também não temos bolo de banana. Então você tem bolo de quê? Vai, de terra. Ah, é? Só tem bolo de terra? Então não volta a pisar nessa espelunca. Ele não vai com a minha cara. Hihi, mas ele não perde por esperar. Eu já estou preparando uma novidade. Um bolo de terra molhada. Agora ele vai ver, hein? Hum? Kiko, o que você está fazendo? Ora, babãe, estou fazendo bolinhos de terra. Mas você tirou a terra dos vasos. Ué, é claro. Eu não ia conseguir fazer com as terras dentro dos vasos. Mas não se preocupe, depois eu devolvo. Sim, mas você vai sujar a sua roupinha e lembre-se que está estreando. Ah, babãe, mas eu prometo que não vou me sujar, tudo bem? Tá bom, tesouro. Comparte-se bem, hein? Eu vou para a venda da esquina e já volto. Tá, babãe? Hihi, vou fazer o meu bolinho de terra molhada. Que foi, Chaves? Vamos brincar com seu patinete, Kiko? Pô, Chaves, não está vendo que esse patinete está todo desmilingueçado aí? Ele está solto aqui em uma parte. Não tem problema, não. Mas de qualquer jeito eu não posso, porque eu estou brincando de fazer bolinhos de terra. Puxa! Posso brincar também, Kiko? Não! Senão você vai sujar a minha roupinha, que acabou de sair da barbearia. É da tinturaria, tonto! Não, da barbearia, porque é um cacemir penteado. Mas também eu nem queria brincar, meu. Tá bem, eu brinco sozinho. Hihi! Que bolinhos magníficos estou preparando. Que isso, Chaves? Que isso? Ora, você colocou sua terra no meio do caminho. Agora você vai ver. Bye-bye! Bye-bye! Mas não faz mal, Kiko, porque eu posso brincar sozinho aqui, ó. Você não tem coisinha. Aqui, você quer ver que eu só venho aqui, ó. Tum! Tinha que ser um Chaves mesmo. Desculpe, senhora, que eu estava aqui, é... Você é o seu madruga? Não, sou outro. Ah, não seja besta. O quê? Então, é que é... Por que você está me confundindo com outra pessoa? Ora, por causa do chapéu. Que tem meu chapéu. Huuu! Nossa! Esse é o chapéu do meu patrão? Que patrão? Ou do meu emprego? O senhor tem emprego? Você não sabia? Sei lá, o senhor... Cada dia tem um emprego diferente, ó. O que você vai achando na rua, aí? Até chamar isso. Nós estávamos almoçando e colocamos o chapéu um do lado do outro. Eu devo ter pego dele sem querer. É, mas não faz mal. Amanhã eu lhe devolvo. Enquanto isso, Chaves, você afurma toda essa terra que espalhou pelo pato. Vai! Vai! Arruma! Vai, arruma, vai! Muito bem! Continue! Continue! Como quiser, olha! Olha! Olha só! Porra, seu... Vamos, Kiko! Não se junte com essa gentalha! Sim, babãe! Gentalha, gentalha! Agora sim, o senhor é o senhor Madruga. Ainda tinha alguma dúvida? Não, e não tenho. Mas o senhor não me bateu ainda. Ah, bem lembrado. Só não dota, por quê? Arr! Kiko, o que você está procurando? Eu estou procurando meu patinete. Onde você escondeu? Está debaixo do tec. Mas Kiko, a gente vai brincar de patinete? Kiko, eu já disse que não posso sujar minha roupinha, porque eu estou estreando ela. Entendeu, Kiko? Ela é nova. Você tem alguma roupa que estreia? Não. Não tem nada novo? Sim, esse remendo aqui é novo. Não, Kiko. Nenhuma peça de roupa nova? Sim, o meu chapéu. Seu chapéu é novo? Sim, ele é novo já faz tempo. Ah, Chaves, agora mesmo que eu não deixo você brincar com meu patinete. Ah é? E eu não lhe dou chicletes. Olha que chiclete bonita eu tenho e não te dou. Ah, eu tenho que iria mesmo. Chaves. Me dá um chiclete? Não. Ah, vai. Metade de um chiclete. Um pedacinho. Um belisquinho. Aham. Aham. O Chaves. O Chaves. O Chaves. O Chaves de novo. Ah, por isso eu não entendo. Então pode cusper o chiclete? Hum hum. Hum hum. Aham. Não, Chaves. Eu estou falando pra você jogar fora o chiclete pra que eu possa entender o que você fala. Hum. Ah, mas no chão não. Onde caiu? Por aí. Bom, mas não tem importância. O seu Madruga está em casa? Da parte de quem? De minha parte. Poderia chamá-lo? Tá bem. Seu Madruga. Já chegou a melancia com pernas. Como disse Chaves. Quem foi que chegou, Chaves? A melancia com pernas que veio te cobrar o aluguel. Ai, minha moça. Então, olha, se ele vir me procurar na minha casa, diga que... Hum hum. Bom dia. Olha, eu vim te cobrar o aluguel. Não disfarce. Ah, tudo bem, melancia com pernas. Eu como disse. Hehe. Olha só. O meu nome é Zenon, barriga e pesado. Hum. Melancia com pernas é só um apelido, né? Sim. E um apelido de muito mau gosto, por sinal. O senhor não tem apelidos? Bom. Algumas mulheres me chamam de mamã. Não é verdade. A dona Florinda chama ele de lombriga esticada. Hehe. Lombriga esticada. Hehe. Mas bem que parece mesmo, né? Para de rir, baleia cachalote. Do que me chamou? Disso que ouviu. Parece que você está me chamando para uma luta. Ah, é? Ah, é? E tô mesmo. Se tu quiser vir agora, pode vir, pode vir. Então que comecemos a luta. Hehe. É. Nós não podemos lutar. Tem criança presente. Bom, se quiser eu saio. Fica aqui. Parece que o senhor está com medo, não é? Ha. Medo. Medo. Escuta uma coisa. Seu madruga não conhece o medo. Mas se quiser me apresentá-lo, eu aceito muito bem as visitas. Ha, 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 ha. Já que é assim que o senhor quer, assim mesmo será. Que seja. Vamos. Em guarda. Em guarda, senhora barriga. Ha, ha, ha. Acalme-se, acalme-se. Chaves, pegue o meu chapéu. Assim, assim, né? Chaves, pegue o meu chapéu agora. Oh, Chaves. Pegue o meu chapéu. O que é que foi? O que é que foi? O que é que há? Pega o meu chapéu, Chaves. E sem largar o meu. Tá bom, mas não se irritem. Ah, dá. Agora vamos, seu madruga. Em posição. Em posição. Como se eu tivesse medo de alguma coisa. Pois tome esse golpe, senhor barriga. Vamos, vamos. Em guarda. Seu madruga, não viu o que você fez? O que é que eu fiz? Ora, você bateu no Kiko. A culpa foi inteiramente sua por ter desviado. Ah, é? Então agora mesmo você vai ver uma coisa. Ih, Kiko. O que está vendo? Nossa. Ai, tesouro, tesouro. O que aconteceu, tesouro? Ele me bateu. Ah, é, seu... Toma. Dona Florinda Wins. Bem, senhor barriga. Eu já tenho dinheiro do aluguel. Ah, sim, sim. Vamos entrar, vamos. E Kiko, não se misture com essa gentalha. Sim, babai. Gentalha, gentalha. Agora eu vou fazer os meus bolinhos de terra com o pessoal comer. Alcomer. Kiko, 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 Kiko. Ai, está na hora, está na hora. Não, Chaves, aguenta mais um pouco. Não estou falando disso, Kiko. Então o que aconteceu? É que eu estava mascando o chiclete. Ai, o chiclete, ele meio que grudou no chapéu do patrão do seu Madruga. E por que não tira ele? Cara, porque ele está grudado e se eu tirar, vai arrancar um pedaço do chapéu. Ai, Chaves, como você é tonto. Você quer que eu tire o chiclete do chapéu, não é? Sim. Afaste-se. Eu vou retirar. Chaves! O que é? Não se diz o quê? Se diz, pois não, tonto. Pois não, tonto. Ah, olha. Onde está o meu chapéu? O chapéu? Sim, sim, o chapéu. Ah, aquele chapéu lá, né, que você coloca na cabeça, né? Sim. Aquele que tem aquela... É verde, né? Sim. Eu dei pra você segurar onde você deixou ele. Bom... Ele... Ele... Está ali. Ah, então vai pegar, Chaves. Ah, que esses moleques não fazem. Ai, 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 ai. E aí, Kiko? Bom... Eu me esforcei muito para tirar o chiclete do chapéu. Tentei tirar com uma pedra. E... Ele grudou mais ainda. Ah, Kiko... Mas, Chaves, lá no segundo parte eu tenho uma tesoura. Se quiser, eu tiro... Não, deixa que eu tiro, porque você é muito tonto. Bom, por isso eu digo que eu sou muito tonto, né? Kiko, quem estava aí não era o Chaves? Sim, mas... Olha, seu Madruga, não é que eu goste de fofocas, mas... Sabe o seu chapéu? Sim. O Chaves foi lá para o regalo, não foi? Sim, sim. Mas o senhor gosta de chiclete? Bom... Eu não sei o que tem a ver com o assunto, mas... Sim, eu gosto de chiclete. Embalado em um chapéu? Ah... Olha aqui, Chaves, Vec... Pois não? Então, quer dizer... Que no meu chapéu... Tem um chiclete. Quem foi que ele contou? Olha aqui, você vai ver uma coisa... Seu dedo duro do caramba, Chaves, Vec... Quer dizer que você grudou um chiclete no chapéu do meu patrão? É, mas foi sem querer querendo... Foi sem querer querendo... E onde está? O chiclete ou o chapéu? Os dois. Não, porque os dois estão em lugares diferentes. Ah, então quer dizer que você tirou o chiclete do chapéu? Sim... Com uma tesoura... Com uma tesoura... O quê? Você fez um buraco no meu chapéu? Sim... Foi pra tirar o chiclete... A Chaves... Qual o tamanho do buraco? Do grande ou do pequeno? Você fez dois buracos? Não, um já tinha, que era o lugar de colocar a cabeça. Eu quero saber do outro buraco. Onde estava o chiclete? Ah, o grande? O grande? Chaves... O grande? Bom, mas vai servir de ventilação, né? Ventilação... Ventila... Olha, Chaves, com que cara eu vou me apresentar o patrão? Também grudou o chiclete na cara? Não, Chaves... Como o meu patrão vai reagir a isso? Bom, é só o senhor dizer que é um chapéu pro verão, né? Chapéu pro verão... Um momento... Que escândalo é esse? É que o Chaves cortou um pedaço do meu chapéu que estava com chiclete. Ah, Chaves... Chaves... E tem mais, Chaves... Agora você vai me pagar o chapéu. Mas eu não fiz o chapéu, eu só fiz o buraco. Olha só... De qualquer jeito você vai me devolver o chapéu. E o senhor me devolve o buraco? Eu vou te devolver um... Um momento, seu Madruga... Ah... Quanto custa o chapéu? Bom... Por volta de uns 200 mil, deve ser, né? Tome... Ha-ha... Agora pode pagar o chapéu sem problemas. Eu vou terminar de cobrar o aluguel da dona Florinda. Hum... 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 Hora, Chaves... Onde está? Eu não encontro o buraco. Bem, dona Florinda, a senhora está em dia com seu aluguel. Ah, que bom, senhor Barriga. É... Bom... Adeus. Volto em outra hora. Tudo bem. Hum... Tá vendo como outra vez me enganei de chapéu? Não se preocupe, Chaves. Errar é humano. Errar é humano. Principalmente quando esse erro vale 200 mil. Vai, pula bolinha, vai bolinha, vai pulando, vai pulando... Eita, caiu. Vai pulando essa bolinha... Ai, bolinha velhinha que é muito das bonitinhas. Ih, corredor pequenininha, acho que vai acertar essa parede. Pronto. A bolinha vai fazer o gol. Errou. Eita, fareu. Gol do Kiko. Você vai ver, você aproveita que minha mamãe não está aqui e olha ela vindo ali. Ai, ai. Mamãe, o seu madruga... Não, filho, não importa o seu madruga agora. Só importa a surpresinha que eu trouxe para você. Surpresinha? Se entende adivinhar? Uma caixa... De bombons gigantes desse tamanho aqui. Não. 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 A estátua da liberdade. Não. Ahn... Não sei. Olha. É um cachorrinho. Nossa. Chama isso de cachorrinho. Hum. É... Sendo... Levando em consideração que ele é... Que ele é... Que ele é... Que ele é... Do meu tamanho. Né? Com certeza ele é menor que o professor Girafores. É ou é? Olha, Kiko, eu fiquei... Eu fiquei... Eu sei... Eu sei que você gosta de animais, então eu comprei esse cachorrinho para você. Nossa. Mas, mamãe, a senhora não gosta de animais. Ah, é claro que gosto, tesouro. Como acha que eu... Acha que eu não gostava de... Acha que eu não gosto de você? Hum? Fica aí brincando com o cachorrinho. E é porquinha pequena essa, hein? Né, madruga... O cachorrinho passa aí. Cachorrinho é uma vírgula, né? Nossa. Isso é um cachorro? Não. É uma motocicleta. Ah, deixa eu andar um pouquinho. Chaves, não seja tonto. É um cachorro mesmo. Ah, tá. É... Já deu o nome pra ele? Não, mas pretendo dar o nome da primeira coisa que vê na minha frente. Madruguinha. Madruguinha. E aí, oba. Foi o seu cachorro mais lindo que eu já vi, Madruguinha. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que... Não. Ele deu o seu nome no cachorro. Ah, tá. O quê? Quem te deu a autorização de usar meu nome no seu cachorro? Eu mesmo. É que ele disse que ia colocar o nome da primeira coisa que visse na frente. Hum... Então, por que não deu o nome de Chaves? Ah, não. Ah, não. Madruguinha é melhor que tem mais semelhanças. O quê? Olha aqui que eu só não te dou um beliscão porque sua mãe está aí. Olha... Olha, Kiko, já deu um nome pro cachorrinho? Sim, mamãe. É o Madruguinha. Hum... É... Tantos nomes pra escolher vai escolher o pior nome do mundo, é? Que que foi? Que que foi? Que que... Aliás, meu nome não é Seu Madruga. Seu Madruga é só sobrenome. Hum... E qual é seu nome? Ramon Valdez Gomes Madruga e... É só teoria sobre meu nome, tá? Não sei se é esse, não. Hum... 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 Bem, pois também não é o nome de primeirista e uma categoria, né? Mas... 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 Pelo menos é melhor que o cachorro do Kiko. Né? Hum... Pelo menos o cachorro do Kiko é de raça. É... É... É, o cachorro é, mas o Kiko não, né? É... Hum... É... Vamos, Kiko. Não se misture com esta gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Não, Kiko. É o outro Madruga. Gentalha, gentalha. Uuuu! Que foi! Uuuu! Pfff! Huuu! É tudo por culpa de quem? Dois Chaves? Só não te dou outra por... Olha, Chiquinha, você ficou sabendo que o Kiko ganhou um cachorrinho? Não diga. E qual é o nome dele? Madruguinha. Uau! Ele chamou meu papai de cachorro? É, não, é que ele disse que ia colocar o nome da primeira coisa que visse na frente. É, Chaves, até o cachorro tem nome, hein? Aliás, aliás, você ainda não me disse qual é o seu nome. Ah, meu nome é... Chaves! Minha mamãe pediu para a gente dar um banho numa gruguinha porque ele tá sujo. Eu vou lá em casa buscar uma bacia de água. É, para o tamanho do madruguinha até que tá bom, né? Ui! Não, Kiko, não seja burro. Aê, para o madruguinha. Agora partiu dar um banho no madruguinha. É, quer que foi, quer que foi, quer que há... Aliás, hoje nem sábado é... Digo... 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 Por que vão me dar um banho? Não é o senhor, é o madruguinha, meu cachorro. É... Bem, por que não me disseram antes? Porque não quisemos. Olha, Kiko, não tá esquecendo do elemento principal para se dar um banho no madruguinha? Qual? O próprio madruguinha. Aê, vou buscar ele. Prontinho. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Ai, que trem pesado isso aqui. Ai, vamos, me ajudem a dar um banho no madruguinhazinho. Tem um bicho andando no Chaves. Ai, vamos tomar um banho madruguinha para o céu ficar cheirosinho. Olha, mamãe, vem ver a gente dando banho no madruguinha? Não, não, não. Eu tenho coisas melhores do que ver o céu madruga tomando banho. Nossa, ele fez um molhadeiro de água amarela aqui. Nossa, olha, a água chega a estar verde. Meu Deus. Vou jogar um pouquinho dessa água fora. O que é que foi? O que é que foi? O que é que é? Orans? Papai, nós estamos dando banho no madruguinha. O Kiko foi jogar um pouquinho de água fora e acertou nem o C. Ora, mas vou ver o que vai acertar agora. Não, 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 não. Ora, mas o senhor vem aqui. Ah, não, não foi com a minha... Bem, agora temos o verdadeiro nome do banho do madruguinha. É mesmo. Vamos, eu quero que não saia até ficar limpinho. Ah, cara, boca, vizinha. Oxi. Presenha, um sanduichinho? Ai, obrigada. Tome, professor Girafales. Toma, pai, eu também. Ui, quero um sanduiche, eixe. Obrigado. Perdeu. Mamãe, o Chaves roubou o meu sanduiche. Sim, tesouro. Mas me traga o troco, hein. Sai daí, você vai. oi Felhenha, mas o que que houve? O Chaves roubou o meu... Chequenha, não entendi paçocas. Mas eu não disse nenhuma palavra com P, horas. Mentira, eu falei uma palavra com os pecinhos. Porque não entendi nada. Ah, é que o Chaves roubou o meu pirulidinho. Olha, Chaves, não se esqueça que estamos na festa da boa vizinhança. Todos os vizinhos devem ter amor um ao outro. Amor é uma coisa fundamental para a festa da boa vizinhança. E por que a cara do Kiko tá aparecendo na câmera? Sacou? Sim, Seu Madruga, o amor na vizinhança. Ai, o amor é um sentimento que afeta a todos. Ai, ai. Que pode afetar você, ou você, ou você, ou eu e o seu Madruga. E qualquer um de vocês daqui. Ai, meu papi. Sai pra não. Agora, pessoal, com a recitação de Dia das Mães, está ele, Kiko. Bravo, 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 bravo. É, bravo. Bravo não. Bem, agora estou... Uindo aí. É, eu tenho um pouquinho de vergonha, sabe? Então eu vou apresentar o cão... Não, 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 Chaves. Eu acho que eu derrubei uma bruxa. Chaves, eu apresento mesmo. Ok? Mamãe querida. Depois do Kiko eu vou apresentar o cão arrependido, não é? Sem, Chaves, mas depois, depois... Mamãe querida. E depois eu vou apresentar o cão arrependido, não é? Sem, Chaves, sem, Chaves. Continue, Kiko. Mamãe querida. Depois do Kiko sou eu, hein? Cálice, cálice, cálice. Você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Olha, Kiko, por que não deixa o Chaves apresentar primeiro e depois a você, hein? O cão arrependido. Volta o cão arrependido. Com suas orelhas tão ternas. Com as patas feridas. Com o rabo entre as pernas. Volta o cão arrependido. Com suas orelhas tão ternas. Com as patas feridas. Com o rabo entre as pernas. Aê! Volta o cão arrependido. Com suas orelhas tão ternas. Com as patas feridas. Com o rabo entre as pernas. Aê! Tá, tá, já chega, Chaves. Mas o verso é arrependido cinquenta vezes. Que cinquenta vezes o quê? Sai pra lá, hein? Agora sou eu, hein? Mamãe querida. Depois do Kiko eu vou apresentar as aventuras do Jeca Valente. Sem chequenha, mas depois. Tá bem? Tá bem? Mamãe querida. Depois do Kiko sou eu, hein? Ó, ó, ó. Tá bem? Mamãe querida. Desce. Ei, cálice, cálice, cálice. Você me deixa louco. Olha, Kiko, deixa a Chiquinha apresentar primeiro. E depois você encerra com chave de ouro. Tá bem? Agora eu vou apresentar as aventuras do Jeca Valente. Chaves, pega o violão. Tá bem? Chaves, você lembra dos efeitos sonoros, não é? Uhum. Então, Chaves, se eu disser cavalo, você tem que fazer o cavalo. Uhum. E como eu faço cavalo? Assim no violão, ó. Ah, tá, o cavalo, o cavalo. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso. E se eu te disser relógio? Não sei. Você faz o relógio, assim, ó. Tum. 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 Atatatatá. Isso aí, se eu disser cachorro. Te digo, mula. Você tem que fazer igual um cachorro. Ah. Tem um poste ali na esquina. Não, ele tem que latir como um cachorro. Por isso eu digo que tem que latir, não é? Então, Chaves. Latir. Parece uma mistura de salsicha com rotevalle. Olha, como se late, ó. Agora parece um... Um chihuahua. Mentira, porque os chihuahuas não latem assim. Eu sei. Então, por quê? Pelo tamanho. Já vi, já sabe o que tem que fazer, não é? Uhum. Lá vinha a jeca valente em seu cavalo. E... E de longe se ouvia o latir dos cachorros. Uau! 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 Uhum. E o relógio batia às três da madrugada. E no relógio batia às três da madrugada. Chaves, o relógio. Ah, tá. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Com violão. Ah, tá. Já lembrei. Tum. 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 Uhum. E ainda de longe se ouvia o latir dos cachorros. Chaves, o cachorro. Ah, volta o cão arrependido. Não, Chaves, o outro cachorro. Lá tira o cachorro. Ah, tá. Uau! Uau! Enfiaram-lhe a punhalada. Não, Chaves. Então, eu tiro? Sim. E lá vinha a jeca valente e seu cavalo. E no relógio batia às três da madrugada. E lá se ouvia o latir dos cachorros. Enfiaram-lhe a punhalada. Depois atiraram. E lá vinha a jeca valente no... Uau! 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 Agora apresentarei minha recitação, mamãe querida. Mamãe querida, meu coração por te bate como pano de engraxate. Oh, velhão, velhão, velhão. Mamãe querida, meu coração por te bate como caroço de abacate. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha, Chaves e Chequenha. Parem de interromper, tudo bem? Obrigado, seu madrugada. Mamãe querida. E vai ver só quem interromper, hein? Obrigado, seu madrugada. Mamãe querida. Quem interromper vai levar uns cascudos, hein? E a dona Clotilde caiu. Obrigado, seu madrugada. Mamãe querida. Mamãe querida. E vai ver só quem interromper, hein? Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. Não se preocupe, Kiko. Minha boca é um túmulo. É por isso que o senhor tá tão desnutrido, é? Olha, só não te dou uma porquinha. Mamãe querida. Mamãe querida. Mamãe querida. Assim, sim, hein? Mamãe querida. Já me deixou derretida. Conheceu isso aí, senhor? Toma! Toma! Chaves, que foi? Está tudo bem aí. O que está acontecendo aqui? Nada, dona Florinda. Está tudo bem. Mas olha só. Quem foi que comeu esse queijo? Ih, nem reparei que já estava mordido. Roubaram minha colocação de mordedor de queijos. Chaves, eu sei que não foi você porque tem dentes pequenos. Opa, me salvei, hein? Isso tá parecendo mordida de rato. Mordida de quê? Rato. Nossa! Será mesmo que tem ratos aqui no restaurante? Não sei, dona Florinda. Bom, mas eu acho que não tem ratos aqui no restaurante. Olha, escuta, Chaves. Eu vou lá comprar umas coisas na venda da esquina e você fica aí vigiando tudo. Tudo bem. E não come nada. Tudo bem. Passar bem. Nossa! Dona Florinda! Dona Florinda! Chiquinha, o que você tá fazendo aqui? Bem, eu vim aqui para ser atendida com qualidade. Mas, Chiquinha, tem uma coisa que eu acho que vai te impedir de comer com qualidade. E o que é, Chaves? Você não vai ficar com medo? Não. Não vai sair gritando? Não. Não vai se assustar? Não. Não vai ficar com medo? Não. Não vai sair gritando? Não. Não vai se assustar? Ai, Cálice, Cálice, Cálice. Você me deixa louca. Então, o que eu quero contar é que... Oi, Chaves. E oi, Chiquinha. Agora chegou o véio para atrapalhar, hein? Chaves, venha cá me atender. Sim, o que o senhor quer? Bom, eu quero um X-Salada. Tudo bem? Dê, 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 dê. Jaiminho, como é que você está, Jaiminho? Eu estou muito bem, dona Clotilde. Veio comer? Não. Eu vim aqui no restaurante para tirar carteira de bicicleta. Ah, tá. Então o senhor veio comer, não é? Sim, é claro que eu vim comer. Sua besta. Bom dia. O que tem de bom? Ah, é a senhora, não é, dona Clotilde? Sim, estou acompanhada do Jaiminho Carteiro. Olha. Hoje não tem carta para mim? Não, hoje não tem. Ai. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? O que você está vendo? É o que, dona Clotilde? Olha para lá. Ai. 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 Eu vou fugir. O que ela está vendo? Ah. Ai, 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 ai. O que é isso? Ah. Ai. Chaves. O que foi, dona Florinda? Acabe com esse animal asqueroso. Não, está certo que ele é um pouquinho velho, mas não precisa ofender, né? Chaves, ela está falando do rato. Rato? Qual rato? Ah, esse rato eu tinha visto ele na cozinha hoje. Na cozinha? Então foi ele que comeu o queijo? Sim, eu vou matar ele. Arranquei o rabo. Hum. 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 Ah, agora morreu. Ai, obrigada, Chaves. Muito obrigada. Mas vocês se preparem que pode ter mais, hein? Ai. 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 Desse daí, mulher. Tá bom, tá bom. Eu vou lá para a cozinha preparar umas coisas. Chaves, aproveitando que você está aí, eu quero trocar meu pedido. E o que é que você vai pedir, senhor? Bem, você pode pedir, você pode fazer um suquinho de laranja, um pão com ovo e uns biscoitos. Desculpe, senhor, mas não tem biscoitos. Ah, tá. Então me prepare uns ovos com bacon e biscoitos. Não, não tem biscoito, senhor. Ok, então me prepare umas torradas e biscoito. Não tem biscoito, senhor. Tá bom, então me traje só o biscoito e tá resolvido. Não tem biscoito. Com licença, eu voltei. Chaves, me prepare uns biscoitos lá. Não tem biscoito. Então só um suco. Tá bom. Ô, gente, mas o que que tá acontecendo? Professor Geral Fares. Dona Florenta. Que milagre o senhor por aqui. Não queira entrar e tomar uma xícara de café. Café? Apenas café? Não, senhor. Eu me contento com café e uns biscoitos. Não tem biscoito. Ah, é verdade, senhor. A panela com os biscoitos está vazia. Ah, bom. Então me contento só com café. Bem, professor Girafales, eu vou preparar o café. Ai, 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 dona Clotilde. O que? Ah, ai. O que houve, dona Florinda? Um rato. Um rato onde um rato. Ai, 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 ai. É... Um rato, né? Chaves. Que foi pro assessor. Compre umas ratoeiras. Sim, tudo bem. Um tempinho depois... Pois é, né? Todos saíram correndo do restaurante e só sobrou o senhor. Sim, eu não tenho medo de ratos. Bem, senhor, vai pedir mais alguma coisa? Biscoitos. Tudo bem. Me vê um pastel de frango. É porque acabou o frango. Então me vê um pastel de carne. Acabou a carne. Me vê um pastel de caranguejo. Acabou o caranguejo. Me vê um pastel de camarão. Acabou o camarão. Então, de que que tem pastel? Tem de palmito. Ah, então me vê um pastel de palmito. Só que acabou a massa do pastel. Olha, Chaves. Eu vou sair dessas peluncas aqui que isso aqui não dá nada. Sim, tudo bem. Chaves, você comprou as ratoeiras? Sim, comprei e espalhei pelo restaurante. Ah, muito bem. Vamos para a cozinha, dona Florinda. Vamos. Bem, professor Girafales. Acho que é melhor você procurar o rato. Ah, eu procurar o rato? É fácil. Eu não tenho medo nenhum de rato. Eu não tenho medo de nada. Uma aranha. Uma aranha. Tem uma aranha aqui na parede. Uma aranha. Ah, uma aranha. Senhor Girafales, está tudo bem? Ah, tudo bem. Bem, eu vou procurar aqui debaixo da mesa. Mas debaixo da mesa, professor Girafales? Sim, debaixo da mesa é o lugar que os ratos gostam de ficar, não é? Sim, tudo bem. Ai, 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 ai. Senhor Girafales, seu dedo prendeu numa ratoeira? Sim. Chaves. O que foi, dona Florinda? O que é isso? Olha, o professor Girafales. Eu sei, mas o que é isso? É a mão do professor Girafales. Ah, e o que é que está preso na mão do professor Girafales? Ixi, uma ratoeira. Eu não falei que tinha espalhado pelo restaurante inteiro? Chaves, mas não embaixo da mesa. Mas é porque foi sem querer querendo. Vai, 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 vai. Vamos, professor Girafales. Ai. Vamos, Chaves, o que está esperando? Comece a procurar o rato. Sim, tudo bem. Eita. Ai, ai, ai. Você se prendeu na ratoeira, Chaves? Sim. Cacuquetetinho. O que? Cacuquetetinho. Chaves, não entendo. Machuquei o dedinho. Ah, tá. Bom dia. Não tinha mais nenhum restaurante aberto, então eu decidi almoçar aqui mesmo. Ótimo. Chaves, atende ele aí, enquanto eu e o professor Girafales vamos procurar o rato. O que o senhor quer, senhor? Uma sopa. Sim, tudo bem. Vou trazer. Está aí a sopa. Mas já, você é um ótimo garçom, hein, Chaves? Sim. Eu admiro sua magnificência em garçonidade. Legal. Agora eu vou comer minha sopa. Ai. Chaves, Chaves, acabou de me dar uma dor de barriga aqui, hein. Chaves, quero ir no baileiro. Tô brincando com minha bolinha. Olha que bonitinha, minha bolinha. Gente, minha bolinha, minha bolinha. Ô, Kiko, o que é que você está fazendo? Eu tô brincando com minha bolinha. Minha bolinha. Aqui, ó. Minha bolinha. Aqui, ó. Ah, tá. O que é que eu posso brincar com sua bolinha, tu vai? Deixa eu pensar. Dão. Você dá um vai brincar com minha bolinha. Ai, minha bolinha. Obrigado. Hã, hã, hã. Dão. Ô, papai. Que foi? Que houve? Pego minha bolinha. Quem é? Vamos, Kiko. Não se junte com essa gentalha. Mas, papai, o que levou minha bolinha foi a chiquinha. Ah, é? Tá vendo? E a senhora bate em mim, não é? Bom, é que eu estou irritada hoje. Só hoje, é? He, he, he. Hã, hã, Diego. Por que está irritada? Ora, por causa dessa sujeira que estão fazendo na rua. O que tem na rua? Um parque que inauguraram agora. Quer dizer... Um parque? Sim, um parque. É, um parque. E eu odeio parques de diversões. Na sua idade, qualquer um, né? Vamos, Kiko. Não se junte com essa gentalha. Sim, papai. Gentalha, gentalha. Vocês ouviram, gente? Temos um parque de diversões na rua. Sim, vamos lá agora. Vamos, vamos. Venham, venham, crianças. Venham para o meu parque de diversões. Aqui você encontra muitos atrativos divertidos e brinquedos legais. Venham, venham, crianças. Venham. O parque de diversões está aberto em frente à Vila Barriga. Na rua Fim do Mundo, o bairro não sei aonde na Cidade do México. Venham, venham, crianças. Venham, venham para o meu parque de diversões. Oh! Não vou pagar o aluguel. Ora, mas... Qual o motivo, senhora? Qual o motivo? Não está vendo essa bagunça que estão fazendo na frente da vila? Não, senhora. Não é uma bagunça. É o parque de diversões. E para que esse parque aí? Para comemorar os quatro anos de Chaves do M&M Produções. Ei! Ah, sim. Mas de qualquer jeito, estão fazendo muito escândalo. E o senhor tem que impedir isso. Olha só, senhora. Eu não tenho culpa nenhuma de ter imposto o parque na frente da vila. Ah, mas a vila não é a sua. Sim, mas a rua não. Pois compre a rua. Escuta, senhora. Cale-se. Pois agora mesmo o senhor vai lá e fala para o dono do parque fechar aquele parque. Ah, dona Florinda, mas... E rápido. Tudo bem. Espere. Eu acompanho. Vixe. Uh! Olha só. O que é isso? Olha, Chaves. Vocês têm que pegar uma bolinha, acertar nessas garrafas e ganhar um desses prêmios. E... E... Zaz. Zaz. E... E eu pego a bolinha e derrubo todas as garrafas e ganho todos os prêmios. E... E... Zaz. Zaz. Olha aí, está vindo o dono do parque. Ah, crianças. Vocês vieram no meu parque. Que legal. Os primeiros clientes, finalmente. Então, querem tentar a sorte acertando as bolinhas? Sim. Onde estão as bolinhas? Estão bem aqui, Ionia. Ah, que legal. Espere. Antes, me dê um agrado. O quê? Me dê um agrado. Tá bem. E... Eu disse o agrado e não um abraço. É, o agrado quer dizer dinheiro. Vamos, me dê um merro. Eu vou contar com o meu papai que você pediu o agrado do seu avô. Comba, Chiquinha. Ao final, eu tenho aqui um mango. Ai, obrigado. Ah, mas Chiquinha, esse dinheiro é meu. É verdade, o dinheiro é do Kiko. Ah, mas fui eu que peguei. Então, eu que jogo as bolinhas. Ah, mas... E aí, silêncio. 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 Mas é com esse idiota do dono do parque. Ó, quem disse? E que me escapuliu. E que me escapuliu. Olha, são três bolinhas. Por que cada um não fica com uma? Isso, 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 isso. Ó, se for assim, tá bom. Ah, tá bom, papai. Isso, isso. Muito bem. Está tudo resolvido, não está? Então, muito bem. Venham, venham, crianças. Venham ao meu parque de diversões. Mas eu vou jogar primeiro, hein? Ah, por quê? Por quê? Sim, você vai jogar primeiro. Muito bem. Pra vocês verem que eu sei muito bem jogar as bolinhas, acertar aquelas garrafas tudo ali. Vou derrubar tudo. Sim, Chaves, vai lá. Porque eu vou acertar tudo. Se eu ganhar todos os prêmios. Muito bem. Porque eu não sou desse que fica enrolando ao invés de acertar. Tá, tá bem. Porque eu quero muito aqueles prêmios aí. Eu vou acertar todas as garrafas. Sim, Chaves, tudo bem. O que é pra vocês? Ai, cala-se, cala-se, cala-se que você me deixa louco. Aí, tá vendo? Já errou, olha. Ora, é claro, você não deixa ninguém acertar. Mas agora é a minha vez, hein, Chiquinha? Ah, por quê? Se foi eu que paguei. Você pagou com meu dinheiro. Então, se agora é a minha vez de acertar as bolinhas, é porque é a minha vez de acertar as bolinhas. Ah, tá bom, mas não se rir. Ah, vai. Mas assim não vale. Ah, por que não? Você já errou? Ora, você fica atrapalhando a gente e acendo o brinco mais. Ah, então vai pra lá. Bem, Chaves, agora é a minha vez. Chaves, olha lá o ursinho branco. Cadê, cadê? Pum... Ai, Chiquinha, você fez de propósito. Eu não, eu não fiz nada. Calma, silêncio, silêncio, silêncio. Você vai ver, Chiquinha? Ai, não. Pum... É, foi sem querer querendo. Tem um fone aqui. É, tá bom, tá bom. Vamos lá, senhor Barriga, vai, vai. Você já viu o tamanho do homem? Não importa, vai, fala. Bem, pela sua roupa eu acredito que seja o dono desse parque, não é? Sim, sim. Então, pois essa senhora está reclamando do barulho que estão fazendo. Barulho? Isso aqui é um escândalo. Sim, claro, os parques são muito alegres. Eu não vejo graça nenhuma nesse... Aliás, o senhor deve ir embora dessa rua agora mesmo. Eu tenho permissão para trabalhar nessa rua. Gostou dessa? Olha, dona Florinda, é melhor deixar isso quieto. Afinal, o parque é temporário. Isso mesmo. E o senhor cala a boca. Dona Florinda, calma. Ah, senhora, quem pensa que é? Florinda Corcuera Vigial Pango Biúva Nemata Lascadeando. O senhor quer mais? Não, senhora. Pois eu digo que vou tirar o parque daqui agora mesmo. Muito bem. Desculpa aí, mas sabe como é que é, né? Fazer o quê? Hã? Nossa! Ah, você gostou? O que é isso? Isso é um carrossel, nunca viu? É um brinquedo que fica girando e as pessoas ficam sentadas nesses animazinhos. E eu posso ir? Sim, por um mango. Mas eu não tenho dinheiro. Já sei que não. Mas eu lhe dou uma proposta. Você fica empurrando os cavalinhos e eu te dou um mango por viagem. Que tal? Sim, mas... Por que eu tenho que empurrar? É que nós é probes. Não conseguimos fazer um carrossel eletrônico. Tem que ser manual mesmo. Alguém tem que empurrar. Então, você empurra os cavalinhos. E... E... Zaz! Zaz! E eu empurro o carrossel. E ganho muito dinheiro. E fico milionário. E compro uma mansão. E vou pro Beto Carreiro todo dia. Ao invés desse parque aqui. E... E... Zaz! 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 Então pode empurrar. Pronto. Pronto o quê? Já empurrei. Agora me dê um mango. Não, Chaves. Tem que empurrar por 10 vezes. O que equivale a uma viagem? Ah, tá. Então, assim sim. Vamos! Venham, crianças! Venham! 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 Puxa! Venham! Chaves! De onde tirou dinheiro pra subir nos cavalinhos? Eles me pagam para empurrar. Puxa! Então eu posso subir? Claro! Me dê um mango. Ah, ihihihi! Vou subir! Vou subir, ó! No ganso! Vou subir no ganso! E eu? Posso subir? Bom, se tiver um mango. Ah, Chaves. Mas eu não tenho nada. É, eu posso te ajudar a empurrar? Aí eu ganho dinheiro também. Sim, se for assim pode ser. Então vamos empurrar, vamos! Jiquinha, você não ia me ajudar a empurrar os carrinhos? Jiquinha, você não ia me ajudar a empurrar os carrinhos? Jiquinha, você não ia me ajudar a empurrar os carrinhos? Ah, tá! Jiquinha, você não ia me ajudar a empurrar os carrinhos? Jiquinha, você não ia me ajudar a empurrar os carrinhos? Sim, mas há pessoas que não entendem. Aliás, o senhor tem razão. Nós não vamos fechar o parque coisa nenhuma. Inclusive, eu vou me divertir bastante aqui. E vou até trazer o meu filho Nhonho para conhecer as maravilhas do parque. Bom dia, bom dia, mestre linguiça. Como disse? Deixe pra lá. Viu se Dona Florinda está em casa? Não, aquela velha deve ter saído porque... Como disse? É, bem, não volte a tratar desse jeito daquela digníssima dama. Bem, o que acontece é que ela quer fechar o parque que está aí na frente. Ah, sim, eu vi o parque. Bem colorido, não? Sim, sim. Bom, mas não viu se ela está em casa? Não, não vi. Muito obrigado. Então, quando ela voltar, diga que eu estou aqui. Sim, sim. Ha, 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 ha. Poxa, do que adianta termos um parque na frente da vila se não temos dinheiro para pagar os brinquedos? Pois é, até o dinheirinho que minha mamãe tinha dado para mim já acabou. Ih, o meu já acabou faz tempo. Oi, pessoal. O que estão fazendo? Nós queremos brincar dos brinquedos do parque, mas não temos dinheiro. Ah, não se preocupe. Meu papai deu dinheiro que dá para pagar para nós quatro. Ah, olha, o que é isso? Isso é um negócio que você tem que pegar para testar a sua força. Sim, e para isso é um peso. A gente já sabe que é um peso, né? Senão não era para testar a força. Não. Quando eu digo um peso, eu quero dizer uma moeda. Um mango. Ah, sim. Então toma aí. Aqui. Ô Yung, é melhor você deixar isso quieto, senão daqui a pouco você solta uma aí que não dá nem para ficar aqui mais. Ah, então vamos ver se você consegue levantar o espertão. Claro que eu consigo. Ai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Ih, que coisa, não? Ei, ei, ei. O que está acontecendo aqui? Vim, rapaz. Tu é maior que eu. Ih, ih. O que acontece é que eles colocaram esse negócio pesado no meu pé. Crianças, deveriam sentir vergonha. De vergonha por que se foi sem querer? Eu só peguei o negócio aqui e acertei assim. Ai, ai, ai. Que coisa, não? Bom dia, mestre. Bom dia. Não ouviu a dona Florinha? Não. Hoje eu estou com sorte. O que? É, escute, não volte a insultar essa dama tão delicada. É, principalmente delicada. Duvida? Não. Eu já provei a sua delicadeza. Tamo junto, parça. Aposto que veio com chantagem para cima de dona Florinda. Eu com aquela velha, né? Horácio. Ih, ai, ai. Calma, ai, calma. Olha. É um belo parque, não é, professor? Sim, claro. Bem divertido para as crianças. Os adultos também podem se divertir aqui, não é? Olha, o que é isso, senhora Madruga? Na nossa idade, todo mundo já foi criança, professor. Não devemos deixar essa chama se apagar. Devemos aproveitar até o último segundo de nossa vida. Quer saber? Tem razão. Chaves, vem empurrar os cavalinhos. Sim, sim, sim. Zaz, Zaz, pode subir, vai. Vamos lá, pode rodar. Vai, upa, upa, cavalinho, alazão. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você viu o professor Girafales? Sim, ele está nos cavalinhos Ah Como é que é? Professor Girafales Dona Florinda Ai Que milagre o senhor por aqui Não quer entrar e tomar uma xícara de café Não quer subir nos cavalinhos Ai professor Eu tenho medo Vamos O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, bom, espero que não faça o que eu acho que está fazendo. Ei, 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 ei. O que está fazendo aí? Fazendo o quê de quê? O seu amigo veio jogar o lixo. E você, o que estava fazendo aí dentro? Eu estava ajeitando o lixo. Ajeitando o lixo. Ah, é melhor vocês dois circularem por aí, hein? Ah, ajeitando o lixo. Ele pensou que eu fosse o lixo. Eu mato ele. Calma, calma. Olha, chóperas. Eu encontrei uma janela aberta. Ah, eu tive uma ideia. Qual? Por que nós não entramos para roubar? Caiu meu chapéu aí, rapaz. E da próxima vez eu trago minhas luvas de boxe. Bem, vamos entrar aí. Você tem um saco? Um saco? É, deixa eu ver. Segura aqui. Um saco, um saco. Cadê um saco? Não, eu não trouxe. Ah, você trouxe. E da próxima vez, te bato com a marreta biônica do chapolim. Bom, você me ajuda a entrar. Agora é minha vez. Não, fique aí fora e vigie para ver se o guardo não está chegando. Ah, sim, sim, eu vigio. Boas festas. Aham, sem conversa. Onde está o seu amigo? Que amigo? O que estava com você. O que estava... Ah, o meu amigo. Sim, sim, o seu amigo. O que estava com você agora há pouco. Que amigo? O que estava com você. Quando? Agora mesmo. Onde ele está? Quem? O seu amigo. Que amigo? Ah, eu tenho coisa mais importante para fazer. Aliás, o que estava procurando? Uma moeda que eu perdi quando estava dentro do latão de lixo. E se perdeu dentro do latão de lixo, por que estava procurando aqui? É, porque aqui tem mais espaço. Pronto, Shopperas. Peguei tudo o que precisamos. Agora vamos embora daqui. Sim, vamos. Pronto, Shopperas. Shopperas, não está esquecendo de alguma coisa? Ah, o saco. Ah, o saco. Olha o pente. Ah, o saco. Ah, o saco. Trancou